Música Fala galera, vou mostrar uma posição aqui de passagem de guarda-aranha, tá? O primeiro conceito que vocês têm que entender é o seguinte Ele me controla, a luz vai me controlar sempre que o meu braço estiver dobrado aqui Aqui ele tem um controle bom, me joga lá a luz Ele começa a desequilibrar pra lá, não tem muita mobilidade No momento que eu chico o meu braço, o controle dele já diminui bastante Agora tenta me jogar com a impulsiva É que ele não tem mais domínio sobre mim Mas eu ainda estou em cima dele, ele pode entrar embaixo de mim Então em vez de eu ficar pressionando ele aqui pra frente Essa minha pegada aqui tá livre, eu consegui jogar a perna dele pra baixo Ele botou um gancho por dentro aqui Eu vou dominar a calça dele pelo lado O que eu vou fazer agora, em vez de tentar passar a guarda dele direto Eu vou recuar Vou andar pra trás na diagonal, tá? À medida que eu vou me afastando, o meu braço naturalmente vai esticando Eu não me importo de perder esse domínio aqui Ou se ele realmente está controlando o meu braço aqui O que eu preciso fazer é continuar andando pra trás E venho forçando a perna dele pro chão Agora, eu domino em cima do joelho E a minha mão de dentro escorrega pro ombro Eu venho correndo pro ataque lateral Domina o cara Sempre Segura a posição, domina por 3 segundos, tá? Não gostei não, mas Quando eu passo eu prefiro ficar com o meu joelho do lado do quadril dele Flexionado Você domina lá 3 segundos, aí você começa a trabalhar Algum outro ataque O que é que eu faço?